Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e hoje iremos falar sobre Naury Dog e a Band Studio aí, a Band Studio por trás aí de Days Gone as duas se uniram aí pra fazer um projeto secreto aí que tudo indica aí que tá vindo uma nova IP então a gente vai entender um pouco mais esse caso agora, então fica a notícia E a Naury Dog e a Band Studio, cara, se unindo aí num projeto secreto, uma nova IP, podemos considerar assim o ex-animador de gameplay sênior da Band Studio, Adam Lanson, ele veio ali através de um simples vazamento um deslize assim por sinal do seu perfil oficial no LinkedIn, onde a companhia trabalhou ali com um projeto não anunciado junto com a Naury Dog, Naury Dog a gente sabe que tem várias franquias aí aclamadas pelos fãs de Playstation, né então o estúdio ali de The Last of Fans também a gente sabe que tem muito, é o grande carro-chefe atualmente da Naury Dog, né e a comunidade encontrou essa informação e já criou várias teorias sim, porque se Naury Dog e a Band Studio estão juntas novamente fazendo um projeto secreto, né igual eles colocaram ali, né, o desenvolvedor a teoria que vem é que vai ter sequência aí do Days Gone, né a gente cria eu que seja o Days Gone 2, né ou uma nova IP, né mas praticamente eu creio que não seja bem isso, né que como foi mostrado na rede social empresarial de Lanson ele compartilhou ali a elaboração de programas para entregar animações capturas de movimento e também alguns elementos de gameplay isso aconteceu no começo ali de janeiro, né, de 2020 e no meio ali do mês de abril de 2022 ele fala muito ali sobre esse trabalho que não foi anunciado pela parte ali da desenvolvedora dos exclusivos da Playstation, né o Playstation Studios aí ele coloca ali algumas coisas que ele ticou como importante, né trabalhou com a Naury Dog para prototipar e criar conteúdos em um projeto não anunciado criou ferramentas de animação em Python para ajudar e estabelecer a linha de produção de animação do Maya e na Band Studio Maya, para quem não sabe, é um grande programa de software é um software, né que tem ali uma animação muito pesada por sinal que tem uma qualidade final e exportar muito os seus produtos também criou pré-visualizações para inspirar a equipe e planejar momentos e sistemas de jogo após esse período, né ele já tinha se transferido ali para a famosa estúdio ali que tinha direitos do Tomb Raider, né que é Crystar Dynamics e posteriormente ele foi para Archetype Entertainment no fórum ali da Icon Hero o Days Gone 2 foi descartado totalmente por ter sido internamente cancelado pela própria Bench então muita coisa falaram mas muita coisa também caiu por terra, né a gente sabe que a Bench Studio não está fazendo então o Days Gone 2 então se ela se juntou com a Naury Dog é para vir coisa diferente aí para a gente então esperamos aí ao longo do tempo que vai passando que a Naury Dog vai trazer algo novo junto com a desenvolvedora por trás de Days Gone e a gente sabe que Days Gone foi muito bom foi muito bem aceitado pelo público, né então sinal que vai vir coisa boa aí então esperamos por mais notícia e passando aqui no final do vídeo para falar para vocês se você ainda não é inscrito cara, desce rapidinho a tela aí se inscreve no nosso canal que através da inscrição você gera mais aí engajamento aqui para a gente e assim a gente consegue atingir mais pessoas através dos vídeos e para atingir isso a gente precisa muito da ajuda de vocês a qualidade sempre vai estar muito boa para entregar para vocês vídeos de prontidão de notícias igual essas, tá então também se você gostou deixa o like aí porque ajuda demais o canal sempre vem aqui no nosso canal para ver se está tudo os vídeos estão aparecendo aqui se não, ativa as notificações aí que o YouTube não entrega vídeo para ninguém beleza galera? espero que tenham gostado e até a próxima tchau tchau